Música 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 Ai, olhinha, esse é o nosso ar de você Morreu, sabe beber, morreu, também tem querer Ai, olhinha, esse é o nosso ar de você Morreu, sabe beber, morreu, também tem querer 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 Loco, privado! É aquele bloco de esquerda aí! Loco, por que? Loco, viva de Ana! Loco, viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BORA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL